O MG Record começa com um caso de arrepiar e que aconteceu esta semana no Vale do Aço. Um homem invadiu uma funerária e furtou um caixão. O curioso é que dentro da UNA havia um bebê que estava sendo preparado para o sepultamento. Trata-se de um caso de vilipêndio que ganhou repercussão nas redes sociais. A polícia militar de Timóteo foi informada sobre o furto de um caixão que pouco tempo depois foi abandonado em via pública. A polícia militar foi acionada no centro-norte da cidade de Timóteo com a informação de que se havia um caixão em via pública. Aí a polícia compareceu ao local, localizou esse caixão e identificou que no seu interior possuía uma criança recém-nascida. Foi aqui nesta funerária no bairro Timirinha, Timóteo, que o homem invadiu e furtou um caixão com um bebê. O recém-nascido estava sendo preparado para o sepultamento. Segundo a polícia militar, o homem já tem várias passagens pela polícia, como crimes de tráfico de drogas, maus-tratos contra animais, além de ameaças. De acordo com a polícia, o autor foi localizado e alegou que estava embriagado quando entrou na funerária para furtar o caixão. Ainda segundo a PM, o funcionário do estabelecimento estava dormindo no momento da invasão. Em contato com a funerária, a gente teve a informação que o responsável havia tomado algum tipo de medicamento e estava em sono, adormecido. E aí esse autor aproveitou-se dessa dormência do vigia e subtraiu o caixão. Houve algum tipo de arrombamento ou ele entrou com facilidade no local? Não, tudo leva a crer que ele entrou com um pouco de facilidade, justamente porque o cidadão lá, o vigia, estava adormecido. Foi apenas a urna que ele furtou ou outros objetos? Não, foi furtado somente essa urna. E ele alega que não sabia que tinha um bebê recém-nascido. Segundo esse advogado criminalista, o caso pode configurar em crime de vilipêndio, que é quando há um desrespeito à pessoa morta. O crime de vilipêndio, no artigo 212 do Código Penal, ele prevê uma pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Só que é importante frisar que, independentemente se foi ou não a intenção dele, é bom frisar que, para cometer esse crime, para que seja realmente tipificado como vilipêndio, é necessário, no caso, o dolo, a intenção dele de realmente vilipêndiar. Ou seja, se ele foi lá com o intuito apenas de furtar um caixão, ele vai responder pelo furto. Mas se, de fato, ele queria também furtar um cadáver, colocar a exposição, menoscabar, menosprezar, aí sim ele estaria cometendo o crime de vilipêndio. Um caso absurdo, né? Em nota, a empresa que presta o serviço funerário lamentou o ocorrido e tem como prioridade prestar assistência e suporte necessário à família. A empresa reforça que contribui com as autoridades e está apurando internamente as circunstâncias para tomar as devidas providências futuras.